E essa é a Rua Elisa Whittaker, olha só, hoje 22 de esta sexta-feira de setembro, agora 9 horas 30 minutos, estamos aqui virando a Rua Rodrigo dos Santos, esta é a Rua Rodrigo dos Santos, hoje, sexta-feira, hoje tem menos camelôs na rua, também tem menos compradores, hoje é um dia meio parado. É isso aí, ó, e aqui vamos, chegando aqui na esquina da Rua João Teodoro, aqui o Pão de Taxi 3049, essa é a Rua João Teodoro, aqui a nossa direita é o Shopping VHT, a nossa esquerda é o Shopping Total, vamos entrar hoje aqui na garagem, aqui o Shopping Neumau, e aqui a garagem, o Shopping Total. E aí